Sai daqui bicho Ai que louco Ele corre e fica parado olhando pra minha cara Esse caiu na trap Esse ai caiu no trap mesmo Ai bebê Ai mata essas merda Eita porra Eu vi um bebê voando Eita porra tem 3 bichão vindo mano 4 eita porra Fudeu Ricardo Mano bicho eles vem andando mó de boinha mano Olha lá subiram na arvore Mano O bicho é foda Tava cortando a arvore Olha lá pulou da arvore viu Olha olhando Olha lá olhando Ei Eles estão em 4 hein Eita porra Olha mano Olha o correu viadinho Olha o outro é uma mina Olha lá mano Ah vagabunda E ai gente Eles estão em muitos Vamos sentar o prego Já foi um A mulher já foi Foi 2 já O outro saiu correndo Acho que vou chamar os outros Olha Oia Uia 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 tem uma sequencia de hits Só que eu também tenho Meu otário Gente eles são diferentes Eles são mais feios Olha ali embaixo Mano Mano tem um monte aqui comigo Se eles entrar na água Eu estou lascado Mano eles saem na porrada um com o outro Mano eu estou lascado aqui Mano Olhem pra cá Olhem na praia aqui O que aconteceu pai? É Eu vou botar fogo nesse aqui Mano tem 3 indo pra aí Tem 3 indo pra aí Onde vocês estão Eles saíram correndo de onde eu estava aqui Mano Olha lá na nossa Pé da nossa casa Vindo pra cá Olha pra isso Eita porra O que aconteceu? Olha pra lá Gente eu não quero escutar mais essa música Olha os bichinhos Correndo do lado pro outro mano Eita porra Vindo pra cá gente Não fica ai perto deles não Bóris em mãos Pai Vai cutucar os bichos Não O Ricardo é foda Se a gente morrer já sabe de quem é a culpa né? É Já sei o Ricardo mano O bicho é guerreirão Aí vai trouxa Enfrenta sozinho Vamos sair correndo Olha lá Aí o bicho meteu o molotov mano Ai pai eu tô de você Eu vou pra água Vamos pra água mano Cai na água aí Ricardo Vem Corre Vem pra água mano Ai a merda Olha a poça É a merda Ah Ricardo Eita porra Pule na água Pule na água Pule na água Cadê os bichos? Nossa vê esse trouxa Trouxa Olha lá Essa cocôzinha aqui ó Cadê esse grandão? Por que que não veio? Morreu Cadê esse? Não dá pra arrancar a cabeça desse aqui não? Pra gente fazer um golpe? Dá, 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 dá E o braço também Perna precisa? Perna não precisa Não Acho que perna não Puta merda Eita porra Eita porra Gente Vai pra água Vai pra água mano Vai pra água Corre 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 Cuidado Mano Maluco Ai caralho Ele me pegou mano Corre 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 Nossa o gordo Gente saiba ele vai destruir essa jogadinha Mano Mano ele me zoou cara Ele deu vários Eita porra Ai que gordo Ele não vai entrar Se ele entrar ele vai morrer Ó o outro vindo Eita merda Se ele entrar ele vai morrer Se ele entrar ele morre Então vem Vem seus trouxa Mano Olha, tem peito aquele lá Mano, aqui dentro, hein, cara Vai morrer, vai morrer, vai morrer Mano, morreu ou não? Ele vai morrer, relaxa Porque... Aí, morreu, morreu Tá pra andar Mano, feia da puta, mano A outra não vem, ó Vagabunda Vem agora Vou fingir que vou enfrentar ela Vem, vem, sua trouxa É, se bem que aquela ali dá pra matar Vem Vem, trouxa Essa aí dá pra matar Dá pra matar, porque é isso Que é isso Eita, porra Vem, vaca Essa aqui é bom matar Pra daí que a gente pega a armadura Alguém tá com a mão da tava errada, hein Olha Morreu? É, aí morre dentro da água Aí pra lascar, dá pra tirar Não, dá pra pegar, dá pra pegar Faz dois Faz dois